Hoje nós vamos falar da Eunice Newton Foote, que foi uma das primeiras cientistas a estudar o efeito estufa e as possíveis mudanças climáticas trazidas pelas emissões de gás carbônico. Foi em 1856 que Foote publicou sua tese, afirmando que o CO2 estava diretamente ligado ao aquecimento global. Se o seu trabalho tivesse recebido a devida atenção há 150 anos, nós viveríamos em um mundo completamente diferente hoje. Eunice Newton Foote nasceu em 1819 em Connecticut. Sua educação formal se deu em uma escola bastante progressista, que estimulava o trabalho de pesquisa e o interesse das alunas pela ciência. Mais tarde, através de experimentos, Foote passou a pesquisar como o gás carbônico afetava a temperatura do ar, chegando à conclusão, que hoje é de conhecimento comum, de que quanto mais CO2 fosse emitido no nosso planeta, mais quente ele ficaria. Ela também explicou como o monóxido de carbono potencializava o calor emitido pelos raios de sol, potencializava. Ela escreveu uma tese que ela chamou de Circumstances Affecting the Heat of Sun's Rays, que foi apresentada em 1856 em um seminário científico. Só que quem se encarregou da apresentação foi um homem. Apesar de ter recebido algum reconhecimento na época, logo a pesquisa de Eunice foi esquecida. Foi só nos anos 2000, já no auge do aquecimento global, que a sua pesquisa foi resgatada e foi, então, reconhecida como a primeira pessoa a nos alertar sobre o efeito estufa. Além da cientista brilhante, Eunice foi também uma feminista de peso e participou ativamente da Convenção de Seneca Falls, o primeiro evento em prol dos direitos das mulheres organizados nos Estados Unidos. Em 1888, Eunice Newton Foote faleceu aos 69 anos.